Fala galera, tamo aí de novo, tamo aí de novo pra tentar, tentar não cara, tentar é uma piada só, tentar né, pra refutar esse cara aí que é um, 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 não vou falar, vou evitar aí cara, um já nota, dá pra notar que é um já nota né, então assim, o cara tá todo confortável, no seu PC aí, tranquilo, na sua cadeirinha de marca, na sua roupinha de marca, no seu estilinho aí, nos seus cordãozinhos e tal, nesse cenário aí que todo mundo sabe que é um custo pra, pra eu fazer, dá pra dar uma olhada aqui no meu barraco que ia atrás aqui né, então assim, um cara já nota, um cara que nunca pegou uma ferramenta na vida sabe, nunca experimentou, desconhece machibanca, desconhece todo tipo de ferramenta, a manual que se possa ter né, nunca pregou nada, nunca manuseou um serrote ou furadeira, o cara não, você não conhece um rastelo, não conhece machibanca, não conhece nada, nunca capinou um lote, nunca furou um buraco, nunca carregou uma pedra, como gireja o broda sabe, porra, nunca fez nada na vida sabe, a única coisa que ele fez aí, deve ter jogado pipa no ventilador, pilósca no carpete, ovo maltino, entendeu, leite com pêra, é um leite com pêra, é um leite com pêra, é um leite com pêra, então, leite com pêra, já nota leite com pêra, você levanta, controlava sabe, então assim, a engraçada esquerda vencer pela preguiça né cara, então se olha um canal, um canal de um cara como desse assim, um canal como o meu, modesto, sem intenção nenhuma de crescer, que fala sobre filosofia legítima, aí eu estou postando agora uma sequência sobre patriarcado, etc, vamos voltar com um pouco de Aristóteles, vamos colocar caras novos aí como Musashi, Vico, tem muita coisa boa vindo por aí, o próprio Conte, e outros tantos aí que virão isso dentro da filosofia para a gente, a volta também, né, de Sêneca e os estoicos, então assim, tanta coisa boa vindo por aí cara, é, para a gente desenvolver o nosso pensamento político aí, e tem esse cara aí que nunca fez nada da vida, né, tem as unhas todas limpas aí, limpinhas, bem feitas, e que ele sabe falar e abobrinha e animar a festa de Jardim Infância, eu lembro de uma festa que eu fui fazer do Jardim Infância, é, para o aniversário do filho do amigo meu assim, não cobrei nada, nem nada, mas até que foi divertido, sabe, mas assim, o que que eu fiz, me fantasiiei de dinossauro, esse cara aí, sabe, as piadinhas sem graça de ele, sabe, depois lá vamos fazer lá a respeito, ele fez um outro vídeo aí falando da morte do Olavo, sabe, debochando, fazendo um epitáfio ao contrário, né, mas é só isso que ele sabe fazer, sabe, rir das pessoas, coisas assim, como ele é um palhaço, todo mundo rir dele, a única coisa que ele sabe fazer é rir das pessoas, então assim, a esquerda se movimenta pela preguiça, sabe, então assim, eu tô com um material grande, né, eu vou mexer nele ainda, para você ter ideia, eu já faço filosofia há cinco anos, eu posso me considerar um veterano já da parada, para ter uma ideia, por exemplo, eu não consegui achar um livro do Olavo de Carvalho para começar a entender o raciocínio dele, eu não consegui achar, talvez, o livro dele que ele escreveu, Contra o Maquiavel, seja um bom início por causa do Maquiavel, quem já leu Maquiavel vai entender o que ele tá falando, vai ver como ele conversa com o personagem, outra coisa também são Descartes, né, então um pouco mais difícil, na compreensão ele entra em diálogo com Descartes, inclusive, quando ele entra na Terra Plana, se não me engano, ele vai entrar nesse assunto, ele tá fazendo uma alusão a esse debate que ele teve com Descartes, né, a proposta que ele teve de negar uma certa ideia que o Descartes teve, não negar o Descartes todo, sabe, mas uma certa ideia que o Descartes teve, mas vamos soltar aqui, vamos ver que se já nota tem para ensinar. Fazem feliz que tiram você por pelo menos 20 minutos desse buraco triste e horroroso que você chama de vida. E me segue no Instagram também, tá escrito aqui, ó, arroba Thiago Santinelli, vai lá e me segue, porque as perguntas que eu respondo no vídeo, eu abro caixinha lá, e minha agenda de show também, quando eu tenho, eu tô postando lá, então me sigam. Como sempre, só pergunta ruim, é muito difícil para mencionar, porque vocês são péssimos, sem credibilidade. Primeira pergunta, Thiago, qual o segredo para... Me chamou de Thiago, já não vou responder, já falei no vídeo passado, é mestre, a partir de hoje, só respondo perguntas de quem me chamar com devido respeito, é mestre. No mínimo, mestre. Já queria dar aqui meus parabéns, recebendo notícia muito boa aqui, porque eu fiquei muito feliz, aquele terraplanista doido que ficou famoso, que foi num podcast. E é o que eu peço que vocês façam, vocês que são terraplanistas, vocês que são... Só para ficar pensando no botão... Só para ficar pensando no botão... Existiu uma área da ciência chamada fenologia, que era o quê? Basicamente esse cara aqui, esse imbecil, Samuel George Morton, ele criou esse estudo, onde ele dizia, ele conseguia comprovar, através do estudo do tamanho do crânio, que pessoas brancas eram superiores intelectualmente às pessoas negras. E esse estudo foi utilizado pela ciência mesmo, para justificar a escravidão em vários lugares. Se o homem, ele vem evoluindo, evoluindo macaco, é o que hoje em dia existe macaco ainda? Não tem macaco que... É justamente macaco, pela lógica. Se você começa com foco... Foi me apresentado o tema da terra plana. A primeira coisa que nós fazemos é descartar, achar que é uma loucura, afinal nós aprendemos que quem acredita em terra plana é maluco. Não é que quem acredita em terra plana é maluco, vocês são burros, é uma mesma coisa. Porque você vai na rua, você vê? Você acha que a terra plana é... E é por isso que o senhor falou da gente fazer uma eleição. Agora eu não... Você é burro, com convicção, você é burro. Falando se é planista ali... Se realmente existe um complô impedindo... Você não pode rir de dar planista. O senhor, palhaço. Palhaço do senhor. É, você pegar primeiro o vídeo original do Olavo e tentar refutar o vídeo. Segunda a segunda, sabe? Então, assim, seria um bom passo para o começo. Como você é um tonto, sabe? É um janota, é uma almofadinha, é um embonecado. Você é incapaz disso. Então, quer dizer, ele começa falando terra planista, nem a imagem do Olavo, nem o vídeo propriamente do Olavo ele não coloca aqui. Então, assim, eu não tenho que dar moral para você. É bom aqui no final que vai aparecer o estúdio dele. Esse é o janota que se faz de pobre, né? Esse aí é o... Palavra da nossa seita para outras pessoas. Nossa igreja dos sete dias tem que ter uma conta do Brasil, do Globo, ou do churro. Churro gigante. Qual formato da terra para você, se você pudesse escolher um formato? Kibe? Mas Kibe é o mesmo formato de um churro, cara? Não, eu estou comendo a Kibe. E tu, Paulo? Se você pudesse escolher, Paulo, um formato para a terra, qual seria? Formato para a terra. É. Formato de pudim. Formato de pudim é bom também. É, pudim é bom. Acho que eu li errado, acho que eu li errado. Pamonha. É, é bom. Até a terra, formato de pamonha. É, é um janota. Dá para notar que ele é um janota, né? Nota-se que ele é um... Que ele é um janota. Então, assim, o que eu vou dizer de um cara desse, cara? Não vou dizer nada, né, cara? Ele não é nada. Então, assim, o que eu vou dizer... É... O que eu vou dizer de um cara que não é nada? Não é nada. Ponto, acabou. Então, é isso, galera. Esse vídeo é curto mesmo. Ele não falou nada. A proposta dele não é cumprida. Ele não entrega o que ele se propôs aqui. E eu não tenho que dar moral para esse cara, não. Tchau. Vou fazer um sobre ele falando da morte do Olavo, que eu achei muito bizarro, sabe? Sinistro, né? E vergonhoso, né, cara? Porque ele é um cara novo ainda, sabe? Ele tem muito a aprender ainda. Eu acho que sabe o que ele tem? Um, ele é medroso. Então, assim, ele tem medo de se assumir de qualquer outra linha de pensamento biológico e tal. Um, ele é medroso. Outro, ele é inseguro. Então, assim, ele consegue andar em banda. Ele só movimenta com um grupinho. Ele faz as coisas dele a partir dos grupilhos, né? Então, assim, ele é submisso. Ele é um vassalo do próprio grupo, sabe? Ele precisa de um grupo unido para se sentir melhor. Outro, ele é um incapaz, porque seria incapaz de entender a filosofia do Olavo, sabe? Ele é burro para entender a filosofia do Olavo. Ele é um preguiçoso, porque ele faz esse movimento através da preguiça, né? Com os vídeos aí, chifrins, né? Que deixam a desejar, mas que tem um monte de tonto que acompanha o Nelipe Feto e acompanha o seu canal. E eu teria um sem graça, porque as piadas que ele faz são ofensivas. E são piadas sem graça, sabe? São piadas que nem... Ele não levantaria auditório, não animaria nem festa de criança, de aniversário de criança, sabe? Criança, sei lá, de zero a sete anos de idade, sabe? Então, assim, nem para boneco, nem para espantado, nem para palhaço de ventrílogo, nem para boneco de ventrílogo ele serve, sabe? Então, assim, fica aí, quem quiser seguir, segue e observem os vídeos dele de humor aí. Vamos ver se ele é tão engraçado assim, quando parece. E aí, outra dica, cara, se você é novo ainda, dá tempo, sabe? Você pegar um livro do Olavo e tentar refutar as ideias, refute linha em linha, sabe? Tenta vir aí, pega a bagagem que você tem da filosofia, já que você fala de filosofia. Pega a bagagem aí de palhaço aí, você compra o quê? Livros do Léo Lins, não vou nem falar do Léo Lins para não ofender o Léo Lins, né? Porque o Léo Lins, pelo menos, é um leitor, escritor, e tem piadas aí, é muito engraçado, lógico, algumas agressivas, mas muito mais engraçado do que você. Agora, se fosse você, eu refutaria seus amigos do Moça, para dizer se é, se tem graça ou não tem, sabe? Você não tem lugar de fala, pô. Você não é da filosofia, você desconhece, não sabe nem, nunca lê um livro na vida, e talvez nunca tenha lido nenhum livro na vida, quem dirá um livro de filosofia, sabe? Então, tá aí meu... Vou nem falar desabafo, não, sabe? Meu vídeo a respeito dos janotas.